Parte 2, teste falante Zelda Power, vamos lá em 3, 2, 1... Se inscreva no canal. Agora vamos fazer uma brincadeirinha mostrando como que os falantes se comportam juntos e como que é o timbre deles separado. Bora pro notebook, vamos lá. Então galera, olha lá. Eu vou colocar aqui, que eu já coloquei errado agora que eu vi. A cor do Master 75 vai ser a vermelha, tá? Que é o adesivo dele. E a cor do Classic 30 vai ser o amarelinho claro, tá bom? Então eu deixei pré-setado mais ou menos o volume que não vai estourar. Dos dois juntos, tá bom? Então vamos dar uma ouvida aí. Escutem aí. Agora eu vou brincar, ó. Eu vou tirar o Master 75 e colocar ele durante o áudio. Escutem aí. Vocês viram? Ficou só o Classic 30 aqui, né? Agora o que eu vou fazer? Pra vocês ouvirem de novo os dois juntos e vou tirar o Classic 30, tá? Escutem aí. Muito legal, né galera? Mas eu acho que a soma dos dois é o complemento perfeito, sabe? Eu acho que até usaria um pouquinho mais do Classic 30. E uns 2dB menos do Master 75. Deixa eu ver se não vai estourar. Vamos ver como é que ficam os dois aqui, ó. Da hora, né galera? Vamos às considerações finais agora. Galera, galerinha. O que vocês acharam da parte 2 deste incrível teste? Espero que vocês tenham gostado. Principalmente com essa brincadeirinha que eu fiz, né? Mostrando pra vocês. A questão aqui do notebook, né? Como que funciona, tá? Se você adiciona um falante, mais timbre dele, menos timbre dele. Fica bem interessante. Você tem infinitas possibilidades de timbre aí, né? Pra você colocar na tua mix ou até mesmo pra você ficar experimentando. Você não precisa gravar nada profissionalmente, nem mostrar pra ninguém. Pode ser pra você mesmo, né? Como uma realização pessoal, tá certo? Quero agradecer de novo imensamente ao grande Marcelo da Eld Power por ter acreditado no canal, tá bom? Por ter me cedido os falantes pra eu testar. Marcelão, obrigado. Coloque o seu comentário aí que eu vou pinar ele, tá? No topo de todos. Vou deixar na descrição do vídeo de novo os contatos da empresa Eld Power, tá bom? E quero ouvir de vocês, galera. Quero ver, né? Ouvir de vocês aí. O que vocês acharam dessa parte 2. Lembrando que eu gravei essa parte 2 com o Mesa Bug Mark III, tá? Com a Jackson, essa aqui, ó. Azul. RR3 afinada em Drop e Dó. E o gabinete 4 de 12 com um, né? Com dois Master 7-5, dois Classic 30, microfonando um de cada. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Sem mais demoras. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal que eu já ia esquecendo. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos se vocês gostaram. É isso. Um forte abraço. Até logo. Tchau.